Olá pessoal, saiu a gente na área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui para vocês um método muito, 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 muito incrível que vocês podem utilizar para ganhar três vezes mais XP do que o normal, rapaziada. Eu fiz algumas contas aqui, estava jogando, joguei a tarde toda aí com o Yukão, com o Horta, com o Iagão, com a rapaziada e, mano, a gente estava... comecei a jogar, normalmente, hoje é o meu primeiro dia de game, eu não joguei nem a beta e a gente foi jogando, jogando, jogando e o Yuki falou, pô, mano, o Grandior tá upando rápido. Eu falei, tá, deixa eu ver, fui dar uma testada e, mano, simplesmente pega a visão, rapaziada. A arma é a coisa que a gente vai demorar mais para upar nesse jogo, porque é a única coisa que realmente importa, o nível a gente só chega até o 55, até o dia 16, então todo mundo creia que vai conseguir chegar no nível 55, mas todo mundo tá tentando upar as armas para já chegar com o Arjone, com as armas upadas, tá tentando pegar as camuflagens, que estão bem fáceis, inclusive, já tô com duas e falta meia hora de gameplay para pegar mais uma. Então, aqui, se você entrar no multiplayer normal, que são essas Quick Plays com esses modos de jogos aqui, eu joguei duas partidas e peguei a média delas, tá? Eu fiz 52 kills em 25 minutos de gameplay e consegui 7200 de XP de arma, tá? Nessas duas partidas, então, 52 kills, 7200 de XP, eu gastei 25 minutos jogando, tá? Eu cronometrei, somei as kills e somei o XP que eu ganhei nas duas partidas. Isso me gerou um ganho médio de XP de 288 de XP de arma por minuto, tá? 288 de XP de arma por minuto, jogando as Quick Plays, as playlists normais. Se você descer aqui no multiplayer, você consegue ver Ground War. Nesse Ground War que tá o pulo do gato, rapaziada, o Ground War que tá o pulo do gato, eu testei com também duas partidas que deram 27 minutos, ou seja, apenas 2 minutinhos a mais do que o multiplayer tradicional, E eu fiz 60 kills, ou seja, eu fiz 8 kills a mais e eu fiz 2 minutos a mais de gameplay. Só que, rapaziada, eu ganhei 21.400 de XP, o que me dá uma média de 792 XP por minuto, mano. É uma diferença gritante, gritante mesmo. Um você consegue 288, o outro você consegue 792. É duas vezes e meia, quase três vezes mais XP que você vai ganhar por jogar o Ground War, tá? Então, recomendo vocês estarem utilizando o modo Ground War. Eu joguei 11 horas, eu fiz 11 horas de live e tô com... Ó, eu fiz 11 horas de live e eu já consegui deixar... Eu fiz 11 horas de live, tirando que meia hora eu fiquei fazendo só sorteio pra rapaziada, sorteio em MW2. Então, se você não ganhou em MW2, você não me segue na minha live lá, não segue no YouTube, no Instagram, que tava tudo avisado. Aqui no YouTube, inclusive, então já se inscreve aqui no canal, rapaziada, pelo amor de Deus. E tô com a M4 no máximo, já tô com a SCAR no máximo e tô com a K47 no máximo, tá? Só falta a camuflagem da K47, a M4 e a SCAR já estão camufladas. E a K47 falta muito pouco aqui, ó. Falta bem pouquinho mesmo. Aqui, ó, só pegar mais 13 aqui os pelas costas, já libero o desafio da Gold. Que, pô, isso aqui em duas, três partidas eu pego o desafio da Gold em duas, três partidas no máximo também. Eu tô pegando, então, menos de uma hora de gameplay aí. Já tô com mais uma Gold, três Golds, em menos de 11 horas de gameplay aí. E depois que eu descobri isso do Ground War, ficou muito mais rápido, tá? Muito mais rápido mesmo. A primeira eu demorei umas 4 horas e meia pra pegar. A segunda foi 3 horas. E essa K47, eu tô fazendo o tempo todo no Ground War. Eu acredito que, se somar tudo, eu devo demorar umas 2 horas e meia pra pegar nela. Sem double XP, tá, rapaziada? Se você ativar um double XP, maluquice o tanto que você vai pegar rápido essas camuflagens, tá? Então, essa daqui eram as minhas dicas. Ah, e vocês estão reparando que o meu jogo tá em inglês, tá? Tem muita challenge que tá bugada. A tradução, ela simplesmente tá errada ou incompleta. Então, recomendo colocar o jogo em inglês aí pra quem quiser grindar as camuflagens, porque vai ser bem melhor pra vocês, fechou? Então, essa aposentadinha partiu. Se inscreve no canal e bora pra live. Deve ter live no momento que você tá assistindo. Ah, não, mentira, hoje é sábado. Eu não faço live de sábado, mas tô live todos os dias a partir das 11 horas da manhã. Twitch.tv barrasavides. Bora.